Olha essas almas solitárias Olha essas almas solitárias Aquele leonura vai em qualquer casamento Catar seu arroz Sonha por dois, veste o sorriso Que ela pendura do lado da porta da rua Que se abitua almas solitárias Pra onde elas vão Almas solitárias De onde elas são Padre Marquense Escreve sermões que no fim Nem fiel quer ouvir A liça vacia Ele não para Os curas veias de noite Pra se distrair Quem me faz rir Almas solitárias Pra onde elas vão Almas solitárias De onde elas são Olha essas almas solitárias Olha essas almas solitárias Eleonora Doou pra igreja Seu nome, seu corpo e seu lar Ninguém foi lá Padre Marquense O baboeira O baboeira da mão Que enterrou o caixão Da salvação Almas solitárias Pra onde elas são Pra onde elas vão Almas solitárias De onde elas são Valeu galera! Valeu galera! Valeu galera!